Oi, oi, concurseiros, oi, concurseiras, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo com o Aprovado, onde você tem a oportunidade de conhecer aqui a experiência e a trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em importantes editais de concurso público. Hoje eu estou aqui com o José, que foi aprovado no concurso de policial penal do Acre. Muito bem-vindo, José, e obrigada por ter topado nos dar essa entrevista. Para a gente começar nosso bate-papo, queria que você apresentasse para o pessoal, reforçando aí o seu nome, falando para a gente a sua idade, se você não se importar, é claro, onde você mora atualmente, a sua área de formação e a colocação em que você está atualmente no concurso. Bom, galera, boa tarde. Me chamo José Rônen, sou aqui do Acre, da capital, Rio Branco. Estudo há três anos para o concurso público e atualmente consegui aprovar na carreira na qual eu tenho estudado há mais de três anos, que é para polícia, para redes policiais. E, graças a Deus, muito esforço, muita dedicação, eu consegui aprovar na colocação 89 de 200 vagas para os masculinos aqui. Com essa classificação, eu consegui ficar até na capital, que é onde eu moro mesmo. Tenho 26, 28 anos, vou fazer agora em abril, e estou nessa pegada aí desde os 20 anos. Aí, dei uma fraquejada ali, parei de estudar, porque eu não consegui aprovar no concurso, aquela frustração do primeiro concurso. Fiquei ali em off por três anos e retornei aos 24, mais ou menos 23, 24 ali, foi quando eu não parei mais. E aí, nós estamos aí na sala do curso. E, José, conta para a gente o que foi que te levou a ingressar nesse universo de concursos públicos? Eu sou de comunidade carente, né? A minha família tem poucas condições financeiras, e o sistema me ofereceu duas opções. Eu entrava para a vida errada, vivia ali as margens da lei, foi eu estudar e, através do estudo, eu ingressava no setor público aí, que atualmente é o setor que se paga melhor, né? E aí, fui pesquisando as áreas na qual eu me identificava e me identifiquei com a área policial. E, desde então, não parei mais de estudar, né? Fiz outros concursos também que foram aprovados, que não eram da área, mas a gente que está nesse processo de preparação, o que aparece a gente tem que testar conhecimento, né? E, graças a Deus, consegui ser aprovado em outros concursos também, que não fosse da minha área de estudo, né? E, José, esse não foi seu primeiro concurso, né? Como você mesmo falou. Mas é a sua primeira aprovação? Como é que está aí o seu desempenho aí nesses anos de estudo? Nesses três anos, né? Como você mesmo disse, três últimos anos. Eu estou com, se não me engano, é o 14 concursos que eu faço. Desses 14, eu consigo já aprovar em quatro, só. Não, só não. É muito. Você já chegou aí no momento de escolher, não ser mais escolhida. Verdade. É um momento que acho que todo candidato espera, né? Está naquela indecisão, para qual área eu vou. Porque várias áreas vão me chamar, inclusive agora vai ser uma convocação para mim para a educação. Um concurso esse que usei dos conhecimentos que eu tinha para a área policial e fui fazer. De fato, não me dediquei, como muitas pessoas me dedicaram, e Deus abençoou. Passei dentro das vagas também. E aí estou esperando ser convocado agora no início do ano de educação. Vários outros concursos também, o sócio-educativo, que eu passei para duas áreas lá. Agente, sócio-educativo e motorista, né? E passei para técnico previdenciário de RB Fred. Fiz NSS, mas não estudei. E aí eu peguei o conhecimento de NSS e saiu aqui da providência do município que eu moro. Eu fiz e passei. Olha só que coisa boa, está vendo, gente? O conhecimento, ele nunca é desperdiçado. Se você não é aprovado no concurso que você sonha, você pode aproveitar os estudos em uma outra oportunidade. E conta para a gente como era a sua rotina de estudos, José. Você teve a oportunidade de se dedicar única e exclusivamente para concursos públicos? Ou você também tinha que se dividir entre a rotina de estudos e trabalho? Como eu citei no início da entrevista, eu venho de uma família bem humilde, né? Usando esse termo mesmo. Então, a gente tinha poucas condições e pouco recurso, né? Então, eu tive que ir em vez de jogar entre trabalho, faculdade, concurso público e família. Atualmente, eu sou pai, né? No decorrer dessa jornada, eu tenho três crianças. E, apesar de ser novo, as crianças foram um impulso ali, né? Mas eu não recomendo, tá? Para quem está na sua vida, esqueça o negócio de namorar. Namorado, você namora depois de passar no concurso aí, que você almeja. Mas, graças a Deus, a minha esposa foi muito minha parceira. Inclusive, ela já era concursada na prefeitura e tinha se acomodado. E quando ela viu eu estudando, eu sempre vi ela reclamando da área que ela atuava. Eu falei, então, vamos sempre aqui comigo, vamos mudar de vida. Aí ela reclamava de tempo para as filhas. Eu falei, ó, carreira policial, você vai trabalhar um dia, vai folgar três, vai ter muito tempo para as filhas. Então, senta comigo. E, graças a Deus, ela também passou isso para a polícia. Olha só, que coisa boa! Então, temos um casal de aprovados aí no concurso de policial penal do Acre. Que coisa boa! Parabéns para você e a sua esposa. E conta aqui para a gente quais eram as ferramentas que você utilizava, José. Ainda mais aí nessa jornada aí, né, louca, que é ser pai, trabalhar fora, fazer faculdade, como você mesmo dito. Eu quero saber como foi que você arrumou tempo para se dedicar a concurso público. E qual foi a ferramenta que você considerou primordial na sua aprovação? No início, foi bem computado, porque não tinha essa explosão, né, das redes sociais, das plataformas, como o YouTube, por exemplo. E, assim, hoje a gente tem muito acesso ao conhecimento de forma até gratuita nas redes sociais, né? Na minha época, quando eu comecei, não. Até aquele meu estado era precário de concursos públicos, de precocinhos, né, presenciais. Então, era bem parente mesmo. Eu lembro que eu conheci, eu ouvi falar muito de estratégia através de amigos que já tinham sido aprovados na Polícia Militar do meu estado, aprovados na PRF do meu estado, no bombeiro do meu estado. Então, eu ouvi falar muito de estratégia à época, né? E aí, eu comecei a pesquisar sobre estratégia do concurso. E aí, eu gostei de alguns professores, assisti a algumas aulas de País Morais, a época da Adriane Faltz, da Janaína, com aquele jeitão dela. E aí, eu falei, poxa, os professores são de alta qualidade. Eles demonstravam muito conhecimento e a humildade, como eles repassavam o material. Parecia que eles estavam vivendo o mesmo cenário que a gente. Porque, assim, tem gente que tem domínio e bastante conhecimento, mas não consegue repassar. Já eles, não. Eu senti uma simplicidade na hora de passar o conhecimento. E aí, eu decidi, à época, sair o concurso da PRF. E aí, eu decidi aderir, né, o pacote estratégia. Estudei, não foi daquela vez, mas, desde então, não parei. E o conhecimento que adquiri da PRF, que não estava retornando meus estudos, né, ali em 2020, me serviu para o ISE, né, onde eu aprovei em dois cargos ali. E dali, eu não parei mais. Continuei estudando. Não é fácil conciliar tudo. Eu lembro que, no início, doeu bastante, porque eu gosto muito de dormir. Eu tive que cortar minhas horas de sono para poder ter tempo, porque, durante o dia, eu não tinha. E, atualmente, né, esse que eu passei, eu tive que ir até no trabalho, porque é um edital muito extenso, muito complicado, muito atípico, muito fora da curva, né, do que a gente espera de um concurso público de carreira policial. Então, eu tive que, no meu tempo livre, entre um atendimento ou outro de um cliente, eu tive que engolir um pouco da portila e, graças a Deus, deu certo. Deu muito certo, né, você conseguiu ser aprovado dentro das vagas, nesse concurso que, além da prova objetiva e discursiva, tem também o teste de aptidão física. José, você já chegou a realizar o TAF? Como foi o seu desempenho e quais foram as suas impressões em relação aos seus concorrentes? Muita gente reprovou, teve dificuldade? O TAF foi realizado semana passada, né? Então, é bem complicado porque, na verdade, assim, a parte do TAF, eu sempre falei para os amigos, minha deficiência era para o planeta. Eu tinha muita dificuldade, né? Eu não sei se as pessoas se identificam, mas eu tenho muita facilidade de perder a atenção quando eu estou estudando, né? Eu tenho que ter DH. Então, eu tenho muita dificuldade de me concentrar. E ali, eu sempre alarmei, dificuldade é para o planeta, porque eu sempre treinei, sempre pratiquei esportes, né? E aí, quando eu comecei a estudar, eu relaxei nos esportes e ganhei peso. Fiquei muito assim como do meu peso. E aí, quando eu aprovei, eu já estava treinando, né? Quando eu aprovei e pensei que eu treinei, não foi fácil voltar ao que eu performava antes. E ali, aquele ambiente de prova, mesmo você estando preparado, você sente o ambiente de prova de um TAF. Eu estava preparado, mas eu fiquei nervoso lá na hora, mas graças a Deus deu certo. Consegui passar por todos os exercícios de primeira. E houve um índice grande de aprovação, né? Muita gente que estuda muito e esquece de trabalhar o físico. E eu disse que o concurseiro da nossa atualidade, ele tem que ser visualizado. Ele tem que saber conciliar conhecimento com manter o corpo em dia, porque ele vai passar, o momento ele vai passar, e ele vai precisar estar com a carcaça um dia para prestar o TAF ali, né? Para não cair. É muito ruim. Eu vi muita gente chorando, porque caiu no TAF. São pessoas que já estavam há quase, cinco anos estudando para concurso público e também estavam dentro das vagas. Então, dói muito quando você se sacrifica por um lado, consegue obter êxito e no outro deixa desejar e se te derruba no concurso público. Então, eu sempre digo para os meus amigos que estudam também, a gente tem que saber conciliar estudo com treino, porque depois dessa fase da prova objetiva, vai de um TAF. Normalmente, a desbota não está andando muito tempo. E a gente tem que estar preparado, né? É isso aí. E, José, você deixou aqui já diversas dicas práticas, né? Em relação à rotina de estudos, ao desdobramento que você teve na rotina de pai, marido, concurseiro, universitário. Eu queria agora que você deixasse uma mensagem para os concurseiros que estão na caminhada aí, em busca da aprovação no concurso público dos sonhos, assim como você também já esteve um dia. Bom, o que eu tenho para dizer para vocês, com base na experiência que eu tive, você que está assistindo a entrevista, que vai chegar ali a alcançar, não desiste, continue. Ter a sensação que não está absorvendo o conteúdo é normal, faz parte do processo. Quando você menos esperar, o professor vai estar falando e você vai estar acompanhando ele nas explicações e, às vezes, indo até além. Indo até além, né? Com jurisprudência, par de direito, coisas que, para mim, eram dificuldades. E, depois de um tempo, isso se tornou tão natural que eu conseguia debater dentro de uma sala de aula, trazendo jurisprudência, ADTF, súmulas vinculantes, entre outras. Então, assim, não desista, continue no foco. Não é fácil. Se o caminho fosse fácil, estava todo mundo aqui. Seja parte da minha honoria. E eu vou lhe dizer, eu sou o primeiro aprovado da minha família, eu sou o primeiro a ter nível superior da minha família. e eu sempre vi naquele cenário, sempre vi naquele cenário medíocre, e eu olhei para a minha família, que não é para mim. Eu preciso alcançar a voz dos maiores. E eu saí fora da caixa, do meu ambiente familiar, não criticando ele, porque tiveram pouco acesso à educação, mas eu decidi fazer diferente. Com esse mundo que oferta para a gente várias oportunidades de conhecimento, seja em redes sociais, seja através até do próprio YouTube. Então, a gente tem que aproveitar. Aproveite, e uma hora você vai colher tudo aquilo que contou. Eu não me considero uma pessoa que tem dificuldade de absorver conhecimento, mas foi necessário três anos de labuto, de abdicar das minhas funções, de saída com amigos, de focar mesmo, de faltar festas em família, dia das mães, para estar fazendo uma prova, para estar estudando. Tem coisas que eu tive que fazer, que doeu, mas hoje eu agradeço a Deus e faria tudo de novo se fosse necessário. É isso aí. José, parabéns mais uma vez. E se você continuar na caminhada em busca de outros concursos, outras aprovações, eu espero ter o prazer, a sorte de entrevistar mais uma vez aqui no nosso canal. Parabéns e obrigada. Obrigado. O próximo vai ser PRF. É isso aí. E para você que nos assistiu até o final desse bate-papo, saiba que aqui nesse mesmo canal você pode acompanhar outras entrevistas com aprovados os mais diversos estatais de concurso público. E se, assim como o José, você quer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos com material direcionado e que mais dá prova no Brasil, é só acessar o link que eu vou deixar aqui embaixo. Tchau, tchau. E aguardo vocês no nosso próximo encontro. E aguardo vocês no nosso próximo encontro. E aguardo vocês Tchau, tchau.